Tá gostoso ou ó? O que que é? É pouco bolacha? Pouco bolacha! O que é o seu, cara? Tá bom aí? Ponto o que é o seu? É boa é o que? Ponto o que? Me sufriu! Me sufriu! O que que é? Eu não descobri ainda do recheio, não cheguei no recheio Não cheguei no recheio Roubaram o recheio, Daniel O meu é salgadinho de farinha Carrega igualzinho, ó Não me engano Muito bom, muito bom Ó É o refrigerante aí Dois reais, é dois reais o refrigerante Só pelo caso Dois reais É o refrigerante que ele quer Ah, é o refrigerante que ele quer Ah Ah Seu incompetente Você não serve pra nada Eu vi ele falar refrigerante Refrigilante 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 pro lanche Senão depois eu vou pedir do seu Você não vai me dar o seu O que tá? O que tá? É sério o carro? Você não quer o meu? Vai tomando aí Quanto que o O Rodrigo O incompetente do Rodrigo Não acha nada O senhor não sabe comer Comer, comer, comer Comer Acho que não tá aqui não Não tá aqui não O senhor deixou pra trás Aqui é um lanche Mas não é lanche É refrigerante Refrigilante É, ó o dele aqui ó Ó Cassio o seu Não tem hein Cassio É esse aqui ó Cassio Olha o que que sobrou Calma! A única coisa que sobrou pra você! Acho que a mamãe só comprou um, o que tem pra rolar? Não, o que é isso? Comprou, mas é... Subita! Ah, subita! Tá aqui? Ah, tá aqui não! Esse é o quê? O que é que vai tomar água? O que é que eu... Que eu tô tomando um refrigerante? Só tá dirigido, só, tá? Dá um refrigerante... Refrigilante, também? Refigilante... Muita aqui! Rápido, roka! Um refrigerante pro Daniel! Rápido, rápido! A diriguidade... 2... O senhor é 3 reais! Porque é um incentivo a não comer! Você está fazendo...